Nesse vídeo eu mostrei como transformar seus slides de apresentações criados dentro do PowerPoint em imagens de alta resolução com dimensões personalizadas que vão desde 1080p até dimensões duas vezes superior ao 8K, o que em termos de proporção seria equivalente a uma imagem com 16K de resolução. Toda essa funcionalidade do PowerPoint permite que você crie imagens com alta densidade de pixels capaz de fornecer níveis de detalhamento bastante precisos dos itens presentes dentro da imagem. Além disso, poder controlar a qualidade das imagens permite que você desenvolva diferentes projetos como montagem de banner YouTube, banner publicitário, propagandas, anúncios, wallpapers, esquemas físicos e químicos para apresentação de ideias, impressão de alta resolução e várias outras aplicações. Por padrão o PowerPoint exporta imagens com 96dpi, para contornar isso estarei apresentando duas maneiras possíveis no PowerPoint, a primeira é a forma manual e a segunda é através de código. Você pode estar utilizando cada uma dessas, porém o método via código é muito mais dinâmico que o profissional. Então se você tem interesse em aprender como fazer isso, continue assistindo, lembrando que o download do arquivo vai estar na descrição do vídeo. Bom pessoal, iniciando aqui pelo método manual, vou estar usando esse slide aqui como exemplo. Foi um slide totalmente feito dentro do PowerPoint. Eu posso excluir tudo isso, foi todo desenvolvido dentro do PowerPoint. Então eu vou estar utilizando ele como exemplo. Então digamos que eu queira salvar esse slide em formato de imagem com uma resolução 8K, por exemplo. Por padrão o PowerPoint não consegue fazer isso. Então deixa eu só salvar aqui uma imagem, um formato padrão, para que a gente possa estar comparando depois os resultados. Eu vou escolher aqui o formato PNG e vou dar um nome aqui de padrão para essa imagem. Vou deixar aqui dentro mesmo da pasta área de trabalho e vou salvar apenas esse slide. E ela vai ficar salva aqui. Se eu vir aqui em detalhes dessa imagem, eu vou ver que ela tem 1280x720 pixels. Então esse é o padrão de salvamento do PowerPoint. Bom, para fazer isso, para conseguir imagens com resolução maior, eu preciso fazer uma pequena alteração na configuração do PowerPoint. O próprio site da Microsoft, ele disponibiliza o passo a passo, né, que eu posso estar seguindo para fazer essa mudança. Então eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, vocês podem também estar acessando. Vocês só tem que ficar atento com relação à versão do PowerPoint que vocês estão utilizando. No meu caso eu estou usando o Office 365, então eu vou estar utilizando esse caminho, né, até chegar nessa pasta aqui, Options. Se vocês tiverem uma versão, né, mais antiga, 2013, 2010, ou qualquer outra versão mais antiga, basta vocês virem aqui e conferir qual que é o caminho da pasta que vocês vão ter que estar alterando, certo? Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui no meu Windows, eu procuro aqui o comando pesquisar, vou escrever aqui editor do registro, ele já apareceu aqui. Vou abrir, ele pergunta se eu quero continuar, eu coloco aqui sim. E eu vou estar seguindo aqui esse caminho aqui, certo? Então, usuário atual, software, Microsoft, Office, então eu venho aqui, deixa eu só voltar aqui. Então eu venho em usuário atual, venho em software, depois venho em Microsoft, depois eu vou procurar a pasta Office aqui, e depois 16.0, PowerPoint, Options, então eu venho aqui, ó, 16.0, PowerPoint e Options. Então aqui dentro dessa pasta eu vou estar criando uma chave, né, com o nome, deixa eu procurar aqui, aqui, Bridge Map Resolution. Então eu vou copiar aqui para não correr o risco de escrever errado. Vou vir aqui em editar, novo, valor 32 bits, e eu vou colar esse nome aqui, tá? Dou um OK. Depois eu venho com o botão direito e venho em modificar. Clico em decimal e aqui dentro eu coloco, né, o tamanho da imagem que eu desejo. Então, nesse exemplo eu vou estar utilizando aqui uma imagem com 800 dpi, certo? Então eu coloco aqui 800, 800 dpi é uma imagem bem superior a 8k, tá? Vou dar OK e pronto, já está feita a configuração. Agora quando eu venho aqui em salvar esse slide, vou salvar na mesma pasta, vou dar o nome aqui de 800 dpi, só para que eu possa identificar depois. Vou selecionar aqui PNG e vou salvar. Está renderizando, né? Pronto. Salvou aqui. Então se eu venho aqui com o botão direito, propriedades, detalhes, olha só. 10.667 por 6.000 pixels. Então já é uma imagem bem superior. 10 megabytes, enquanto que a anterior aqui tem 385 kb, né? Então já é uma diferença bem considerável. Deixa eu comparar aqui, eu vou abrir as duas, tá? Vou abrir essa daqui, padrão, e essa outra aqui. Então deixa eu vir aqui na primeira imagem. Vou dar um zoom nela. E é esse aqui o máximo de qualidade que ela consegue me oferecer. Essa outra que eu salvei com 800 dpi, vou dar um zoom. Ó, já consigo ver. Ele vai, ó aqui, olha só. Já consigo ver com precisão o que tem dentro desse smartwatch. Ó, consigo também ver o que tem aqui dentro, ó, do, do tablet. Ó, com uma qualidade muito boa, enquanto que essa outra imagem aqui, ó, não consigo ver quase nada. Os números eu ainda consigo ler, né? Mas com bastante dificuldade. E aqui eu consigo ver até mesmo o que tem dentro da barra. Bom, essa é a forma manual. Então o que que vocês fazem aqui dentro dessa pasta, né? Dessa chave que vocês criaram. Vocês vão colocar o tamanho da... O nível de dpi que vocês querem trabalhar. Então eu poderia colocar aqui 300, 600, depende da necessidade do projeto que eu vou estar exportando. Então essa é a forma manual. Tem uma forma mais profissional e mais dinâmica de fazer isso, que é via código. Se eu entrar aqui no ambiente de programação, eu criei esse código aqui. Criei esse formulário e criei esse código. Tá aqui. Você não precisa saber programar pra entender, né? Pra utilizar, na verdade, esse... Esse formulário. Eu vou deixar no link, na descrição do vídeo, um link pra vocês fazerem o download, tá? Então é só vocês selecionarem. Eu vou salvar, por exemplo, uma imagem aqui com 1080p. E vou dar o nome aqui de 1080p. E vou exportar. Ele pergunta qual o número do slide, né? Que eu quero exportar. Nesse caso aqui eu tenho dois slides. Eu vou dizer que eu quero o número 1. E ele exporta... Ele salva na mesma pasta que tá o meu PowerPoint, né? Então ele salvou aqui, ó. Se eu vier aqui com o botão direito e vier em detalhes, eu vou ver aqui, ó. Que eu tenho agora as dimensões, né? De uma imagem com... Em 1080p. Então é bem mais fácil, né? Bem mais profissional você estar utilizando esse formulário. Se vocês não souberem entrar aqui no ambiente de programação, eu deixei também esse botão aqui, ó. Só que pra executar vocês precisam estar no modo de apresentação. Esse modo aqui, ó. Esse é o modo de apresentação. Quando eu clico, ele vai abrir, certo? Então vocês podem estar exportando por aqui. Se tiver nesse modo aqui, o modo normal, ó. Eu clicar, ele não abre o formulário. Então tem que estar no modo de apresentação. Tá ok? Bom, é esse o vídeo, pessoal. Façam o download aí e podem utilizar nos projetos de vocês. Vai funcionar em qualquer projeto, tá?